Muito bem meus amigos, vamos lá. O livro dos espíritos, parte segunda do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Nós vamos aqui, vamos aqui para o capítulo 2, da encarnação dos espíritos. Nós finalizaremos hoje o item a alma, e também finalizaremos o materialismo, que é um item bem pequeno, são duas questões apenas. Então nós vamos aqui para fechar esse capítulo 2, que fala da encarnação dos espíritos. E depois, no capítulo 3, vem ali, sobre a desencarnação e tudo mais. Tema bem interessante para o nosso estudo aqui, para o nosso trabalho. Então vamos lá. Nós paramos o nosso último encontro, vou só preparar aqui rapidinho. Um minuto só. Nós paramos aqui no nosso último encontro, na questão 145. Então, 145 e 146, aí nós finalizamos então esse item sobre a alma. Kardec coloca, né? Então, aqui a resposta dos espíritos. Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita, prepararam os caminhos. Eram os homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros, se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. Bom, então aqui, deixa eu avançar um pouquinho. Então aqui para nós, a gente vai, inclusive mais para frente a gente vai chegar em um outro ponto, ali por volta da questão 624, 625. Vai falar sobre os grandes filósofos, os grandes espiritualistas da história, que de alguma forma participaram da construção do pensamento que nós temos hoje. E da mesma forma que hoje e por futuro também, virão outros pensadores desse tema espiritualista, para trazer para nós ali as suas ideias a respeito dessa realidade. Aqui no caso que a gente está vendo, são filósofos antigos e modernos, e que eles estavam discutindo sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade. Quando nós falamos em ciência psicológica, a gente vai lembrar, por exemplo, dos estudos da psicanálise, onde nós tivemos Freud, onde nós tivemos Jung, tivemos outros nomes que não foram tão expressivos, como esses dois que foram registrados na história, mas que procuravam entender não apenas o corpo, mas entender também o psiquismo, a psique, a própria mente. Nesse caso, então, estudando a mente, a questão que começava a se desenvolver é, essa mente é uma consequência das reações bioquímicas do nosso cérebro? Ela é uma consequência do nosso organismo? Ou ela é um elemento à parte? Então, a questão que Kardec coloca, como se explica que esses filósofos antigos e modernos, conversando sobre esses temas, não conseguiram perceber a existência desse elemento, que nós chamamos de alma, que nós chamamos de espírito? Como, por exemplo, o corpo morre e o indivíduo desaparece? Se estudavam sobre as emoções, as preferências, as tendências, pegar, por exemplo, um artista em que você estuda sobre a criatividade, você pega um cientista em que você estuda a capacidade intelectual dele, e tudo isso é visto apenas como algo que vem como consequência do organismo? Então, se isso estuda a ciência psicológica, por que que hoje ainda nós não temos esse entendimento dessa realidade? Nessa ciência psicológica, a gente vai lembrar que Kardec, na época dele, não tinha sido essa denominação naturalmente pela própria evolução da ciência, né? E hoje nós temos, então, um ramo chamado de neurociência. Neurociência, então, é esse ramo da ciência que estuda exatamente o comportamento da mente, a relação da mente com o cérebro. E a neurociência vai estudar, por exemplo, estados alterados da consciência, vai estudar, por exemplo, sonhos, vai estudar os mecanismos da mente para a produção de ideias, e tudo isso através do método científico tradicional, fazendo, por exemplo, com que o indivíduo, através de um estudo do funcionamento do cérebro, consiga compreender de que modo que a mente trabalha durante o sono. E o indivíduo sonha, tem pesadelos, vive terror noturno, e tudo isso é mapeado no cérebro. Em que você tem laboratórios do sono hoje, como por exemplo, aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas, nós temos ali o laboratório do sono, em que pessoas que vivem distúrbios do sono, são estudadas. Então a pessoa passa a noite nesse laboratório, ela entra com eletrodos ali fixados na sua mente, e aí então, durante todo o período de sono, cientistas ficam ali, médicos, né? Ficam ali atentos, observando as reações do cérebro, através dos equipamentos ali que são instalados. Da mesma forma nós temos, por exemplo, depois eu vou mandar para vocês, inclusive lá no nosso grupo, no WhatsApp, um vídeo bem interessante, que foi veiculado o ano passado, uma reportagem, feita pela TV Record, no domingo geral, domingo legal, não lembro o nome, mas que fala exatamente sobre a pesquisa da ciência sobre a alma. E é interessante que dentre esses pesquisadores, você chegou a fazer, Marlin? Então é interessante perceber assim que nós estamos ali vendo a ciência, procurando entender de que forma que o nosso cérebro funciona, e a partir dali então entender o comportamento da nossa consciência. Então a gente vê, mente e cérebro, a relação entre aquilo que é imaterial e aquilo que é material, mas a palavra alma ainda não foi constatada, ela não foi ainda mostrada, analisada. E nesse vídeo, que é bem interessante, nesse documentário, de 11 minutos mais ou menos, deixa eu pegar aqui rapidinho, que eu tinha separado aqui, é o programa Domingo Espetacular, e o título é Comunidade Científica Debate a Existência da Alma no Ser Humano. E aí é tão curioso, que nessa reportagem, um dos entrevistados é o próprio Dr. Alexander Moreira Almeida, que ele é médico, psiquiatra, estudioso, espírita, está no máximo aqui para mim. Então o Dr. Alexander Moreira Almeida, que inclusive participou já de congressos nossos do espiritismo.net, ele já esteve aqui na nossa sala, inclusive, na JDE, já faz bastante tempo, mas foi na época em que ele tinha acabado de conquistar o doutorado dele, que ele fez nos Estados Unidos, na Universidade de Duke. E ele veio para cá, e ele participou de uma entrevista que nós fizemos aqui na sala. E aí conversava com ele exatamente sobre as pesquisas, sobre o estudo dele, o estudo clínico de psiquiatria, com médiums, que foi exatamente ali o objeto de pesquisa deles. Então bacana, que a gente esteve aqui, teve a oportunidade de trazê-lo, e conversamos com ele através do Skype, aqui na sala, trazendo várias perguntas sobre isso. Então tinha ali, como é que ele conseguiu o doutorado dele, o tema que foi apresentado, em que ele falava sobre a saúde mental dos médiums. Ele não falava sobre a mediunidade em si, mas como os médiums relatavam esse contato com o plano espiritual, com o mundo espiritual, de que forma que nós poderíamos constatar a saúde mental deles, para dizer que eles não eram, por exemplo, pessoas que traziam distúrbios mentais. Então essa pesquisa foi feita, foi trazida ali toda a base científica, médica, para poder comprovar tudo isso, e veio depois como fruto, o doutorado que ele alcançou. Então ele faz parte também dessa entrevista. Então, no caso dele, ele é um dos grandes nomes aqui do Brasil, que se dedica ao estudo da experiência de quase-morte. A experiência de quase-morte, né, é aquele momento em que o indivíduo está ali, está no estado de morte clínica, que depois ele passa pela ressuscitação, ou então ele se encontra no estado de coma, ou muitas vezes até de anestesia, durante uma cirurgia. E aí nesse momento então, quando o indivíduo volta à consciência, ele traz relatos de que ele percebeu movimentação, ele percebeu ali o que se discutia no momento do tratamento dele, ele percebia o ambiente onde ele se encontrava. Então, tanto no Brasil, como fora do Brasil, especialmente na Europa, nós temos ali esses pesquisadores, que falam sobre isso. Então, é interessante a gente perceber que as neurociências, ou as ciências psicológicas da época de Kardec, procuravam estudar a mente, mas não conseguiam explicar a origem dos fenômenos. Fenômenos que são então demonstrados, através de diversas experiências relatadas, por pacientes ou por pessoas comuns. Eu cheguei até aqui a trazer para nós, para trazer um pequeno embasamento, eu peguei aqui o Cloud, que é um canal de inteligência artificial, e eu fiz a seguinte colocação, e ele trouxe uma resposta bem interessante para nós. Eu perguntei aqui sobre, para que ele falasse sobre as pesquisas, que focam na tentativa de provar a existência da alma. Ele respondeu o seguinte para nós, Existem várias linhas de pesquisas que buscam evidências da existência da alma, ou de uma essência imaterial no ser humano. Algumas das principais são, então vamos ver aqui, linhas de pesquisas, que procuram entender esses fenômenos, para que traga como consequência, a comprovação da existência da alma. Então a primeira dela, pesquisa sobre experiências de quase-morte, chamada de popularmente de EQMs, estudos têm investigado as visões e experiências reportadas por pessoas que passaram por uma parada cardíaca, ou situação clínica próxima da morte, e foram subsequentemente ressuscitadas. Muitos relatam experiências atrascorpóreas, visões de túneis brilhantes, encontros com entes queridos falecidos, etc. Isso é interpretado por alguns como evidência de que a consciência pode existir separada do corpo. Pesquisa sobre reencarnação. Isso casos que sugerem lembranças de vidas passadas, especialmente em crianças pequenas. Isso é visto como possível evidência de uma essência imaterial, alma ou espírito, pode renascer em um novo corpo após a morte. Famoso é o caso do menino James Leninger. Depois a gente pesquisa sobre ele. E aqui então é chamado também, dentro da linguagem oriental, de transmigração da alma. Que é exatamente a mudança de um corpo para outro. Na Índia, a gente já acompanhou sobre isso, vários e vários casos bastante marcantes, sobre experiências de crianças na Índia. Mas na Europa também, no Brasil também, né? Experimentos sobre percepção extrasensorial. Estudos que examinam telepatia, clarividência e pré-cognição. Os resultados positivos são interpretados por alguns como sugestão de que a mente ou consciência possa atuar de forma não local, independente do cérebro físico. E por último, pesquisas com médiums. Estudos que analisam a capacidade de alguns médiums ou psíquicos, nos Estados Unidos, psíquicos também são chamados de médiums, se comunicarem e obterem informações de espíritos de pessoas falecidas. Isso é visto como possível evidência de que algum elemento da mente pode continuar existindo após a morte física. E aqui acabou não entrando também, mas eu acho que vale a pena a gente acrescentar, me veio agora esse start, aqui dessas quatro linhas de pesquisas que foram mencionadas, também a parte de regressão de memória. Onde nós temos a terapia de vivências passadas, onde alguns desses terapeutas, como nós vimos, Dr. Brian Ways, talvez seja o mais conhecido, que fazia um tratamento de regressão de memória com uma das suas pacientes, até o momento em que ela ultrapassou uma determinada linha, em que ela começou a trazer relatos que não tinham a ver com a existência dela, mas que de alguma forma impactavam na vivência dela. A partir dali então, dessa experiência, ele escreveu um livro bem interessante, chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres, que conta exatamente a experiência que ele vivenciou através disso, e depois ele começou a fazer essa divulgação. O que criou uma certa celeuma no meio onde ele se encontrava, porque o médico tem que ser muito cético, muito lógico, muito óbvio na sua afirmação. E ele trazia algo que saía dessa obviedade, dessa lógica, o que acabou criando ali uma certa antipatia entre os seus pares. Então a gente viu aqui, experiências de quase morte, reencarnação, percepção extrasensorial, aqui no caso dos chamados parapsicólogos, então da parapsicologia, estudando esses indivíduos, e também pesquisas com médiums, nesse caso fazendo uma relação com o mundo espiritual. E acrescentamos também aqui uma quinta linha de pesquisa sobre regressão de memória, experiências de vivências passadas. Então são quatro temas aqui interessantes de serem abordados. Bom dia, Didino. É caso real então, Muitas Vidas, Muitos Mestres, é um livro que ele relata isso tudo, e depois ele traz um outro livro com vários casos, aqui no Brasil também vários, 20 casos sugestivos de reencarnação no Brasil, trazido por um estudioso do Paraná, se não me engano. Então temos assim todas essas pesquisas. Então, como Kardec pergunta para nós aqui, como se explica que tantos filósofos, que durante tanto tempo hajam discutido sobre a ciência psicológica, e não tenham chegado ao conhecimento da verdade, e essa verdade a que ele se refere, trata-se exatamente da existência real do espírito, da existência real da alma. Então enquanto todos esses debates vão acontecendo, a pergunta é, por que não se chega com mais facilidade? Exatamente porque hoje o método científico traz para nós ali a necessidade de uma comprovação a partir desses métodos reconhecidos. E quando você fala sobre algo que é abstrato, como é o caso do espírito, é o caso da alma, não se pode provar em laboratório. a não ser a partir dessas observações. Só que nesse caso, como nós vimos ali no cloud, essas observações de todas essas experiências, não são suficientes para convencer o meio científico sobre essa realidade, sobre essa verdade, como foi colocado para nós. Vamos aqui com o Miramês, que ele vai trazer para nós, filósofos e profetas. Ele diz assim nesse tema, nesse texto. Grandes gênios que vieram à Terra na ciência, na filosofia e na religião, como sendo instrumentos do progresso em todos os sentidos, não eram homens perfeitos no conhecimento integral da verdade. E é por isso que em muitos casos, o que eles disseram, mostra alguma contradição com o que se conhece hoje sobre tais sabedorias. Como se pode ensinar a alunos das primeiras séries o conteúdo reservado aos das últimas? Como se explicara a matemática que um físico já domina e aplica às crianças que desconhecem os fatos fundamentais? Com um rápido raciocínio, chegaremos à conclusão do porquê os filósofos e profetas não trouxeram para o povo a verdade despida da roupagem necessária às suas viagens na escola dos homens. Também nós outros, no mundo espiritual, temos os nossos limites de conhecimento. Aprender o que não deve é violentar o que não pode ser agredido. Os grandes filósofos e profetas consumados foram instrumentos percussores da ideia cristã lançaram as sementes daquilo que poderia vir com maior expressão por intermédio do Cristo a pedra filosofal da sabedoria. No caso de Jesus, ele ensinou de um modo singular de maneira a ser interpretada em inúmeras faixas evolutivas quando nos disse que enviaria outro Consolador para ficar conosco para sempre, repetindo o que ele dissera e ampliando as suas inestimáveis lições de acordo com o nosso crescimento espiritual. Nesse caso, a doutrina espírita é o Consolador prometido pelo Senhor, a fim de dar cumprimento à sua palavra. A mediunidade é, pois, um instrumento dessa verdade para que se possa conhecer o mais além, na gradação das inteligências. A verdade absoluta é Deus. Abaixo dele, ela é sempre relativa, de acordo com o tamanho evolutivo das criaturas. Não são somente as religiões que em todas as fontes de sabedoria existem afirmativas grandiosas sobre as leis de Deus, que por vezes fogem a percepção até mesmo dos doutos. Por isso, a obra do Insigne Codificador da Doutrina dos Espíritos afirma que todos os homens e mesmo Espíritos fora da carne são médiuns. Essa é a verdade, porque através de todos os ensinamentos estudados e analisados encontramos revelações grandiosas, porque Deus opera em todos em favor de tudo, com o mesmo amor. Se encontrarmos algum erro em páginas que afirmamos serem sérias, não se turdem os nossos corações. Esses erros são motivos para que estudemos com mais interesse e procuremos com mais afinco a verdade. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo para conosco, diz o apóstolo Paulo. E o livro dos Espíritos Confirma essa assertiva dizendo Tudo tem uma razão de ser e nada se faz sem a permissão de Deus. Não podemos esquecer a nossa parte no descobrimento da verdade que já suportamos. Se há grandes homens, Espíritos angélicos, também estamos a caminho. A posição em que eles se encontram foi conquistada. Haveremos de fazer o mesmo. Bom dia, Brás. Então aqui, filósofos e profetas falando ali de cada geração, de cada tempo, de cada tema sendo estudado por esses indivíduos, trazendo para nós ali fragmentos da verdade. Então é importante a gente pensar que esses fragmentos, na verdade, quando eles são interpretados apenas numa pequena parte, eles acabam ficando incompletos e portanto incompreendidos. E muitas vezes essa incompreensão faz com que nós entendamos como equivocado, como errados, e não como incompletos. E aí então cabe a nós, pelo nosso próprio esforço, e Miramês trouxe aqui uma observação bastante interessante, ao nos depararmos com alguma coisa que parece errada, ele coloca assim, esses erros são motivo para que estudemos com mais interesse e procuremos com mais afim com a verdade. E geralmente quando nós vemos alguma coisa que parece não ser compreendida, nós simplesmente desistimos. E agora, nesses tempos que nós estamos agora, falando sobre o espírito, sobre o mundo espiritual, sobre a dinâmica da nossa existência, com muito mais intensidade, nos meios de comunicação, nas publicações, nos debates que são feitos hoje, nós poderíamos dizer que mais do que nunca nós temos ali motivos para estudar. mas como a gente lembra sempre, existe essa barreira que separa a ciência tradicional, a ciência clássica, dessa nova realidade espiritual. E essa barreira se dá exatamente naquela divisão, a ciência não se envolve com essas questões de fé, ao mesmo tempo em que a fé não se limita à opinião da ciência. Só que na verdade o espírito não é o elemento de fé, o espírito é um elemento concreto, só que faz parte de uma outra dimensão para ser estudada, mas como a nossa ciência não adentra a essa nova dimensão, portanto o espírito não é objeto de estudo científico. O que nós temos hoje são cientistas que fazem essas pesquisas, como foi o caso que nós vimos, de tanto de neurocientistas, como também de psiquiatras, que fazem esses estudos baseados na base científica, na plataforma científica da medicina, mas que são alguns deles que estudam esses fenômenos, mas não é a medicina em si que se dedica a esse tipo de investigação. Então beleza, passando para o próximo tema aqui para nós, questão então 146, para finalizarmos esse estudo da alma. 146, a alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Então existe no nosso corpo alguma coisa? Essa parafísica também, né Brás, ela é uma ciência que ela tenta estudar esse mundo quântico, e ainda assim fica esse debate a respeito da relação entre consciência e mundo quântico. Então enquanto não conseguirmos ainda definir os grandes parâmetros sobre a física quântica fica difícil. Nós queremos utilizar uma ciência que começa agora a se desenvolver para estudarmos outras. Então primeiro a física quântica precisa se estabelecer. E ela está nesse processo ainda, né? Mas vamos lá. Então os paranormais, que também são hoje, aqueles que têm essas percepções, que também se estuda dessa visão da física quântica, se estuda na visão da psicologia, que muitas vezes são evidências que são incontestáveis do relato que ele traz, da percepção que ele tem. Mas quando se pergunta como ele faz isso, aí a resposta não tem exatamente porque a ciência ainda não se aproximou dessa realidade extrasensorial. Então vamos lá. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Não. Porém nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e em cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Aqui eu julgo, com a minha opinião, com a minha visão, que essa resposta foi muito mais poética do que objetiva. Então quando a gente fala sobre que reside mais particularmente numa determinada região, nós podemos dizer que não é uma questão de residência, mas é uma questão de intensidade de ação, de atividade. Então, o espírito, ele se envolve no corpo inteiro como um todo. Mas quando nós estudamos, por exemplo, sobre centros de força, que nós já falamos sobre karma, sobre os chakras, por exemplo, karmas não, né, sobre os chakras, nós vamos perceber que todos os centros de forças estão bem localizados aqui no nosso corpo, bem estabelecidos, e o espírito, através do perispírito, se conectando com todos os elementos, átomo por átomo, célula por célula. Mas existem ali determinadas atividades que ficam concentradas em determinados chakras, em determinados centros de forças, de acordo com a atividade que o espírito desenvolve. Então quando nós falamos intelectualmente, é muito natural que nós tenhamos o coronário frontal, que são dois centros de forças, que ficam ali intensamente em movimento, enquanto o espírito utiliza o seu intelecto. Nós temos ali no cardíaco, por exemplo, que nós consideramos como centro das emoções, também ali uma grande intensidade naqueles que vivem essas grandes emoções, como tendo ali, no caso, a humanidade como objeto principal. nós temos, por exemplo, em outros tipos de atividades no nosso organismo, a mesma coisa. Então quer dizer, não é onde está mais residente ou não o espírito, mas onde existe maior atividade. Talvez seja isso que os espíritos estejam dizendo a Kardec aqui nessa época, exatamente porque naquele período nós não tínhamos ainda toda a parte do estudo sobre centros de força. Então ele vai falar assim, está muito mais conectado com a cabeça do que com o coração. E na verdade nós estamos falando sobre centros de forças que atuam com mais intensidade do que numa região do que na outra. É o caso, por exemplo, naqueles que trazem viciações, no caso, por exemplo, da parte da glutolania, ou seja, aquele vício da alimentação, nós temos ali o centro gástrico muito mais intenso. No caso, o centro genésico da sexualidade, também da mesma forma com muito mais intensidade. Então em vez de falarmos sobre residir mais especificamente numa região do corpo do que em outra, pensamos em atividade mais intensa do perispírito, do centro de forças, dos centros de forças no corpo humano. Eu acho que fica muito mais lógico para nós a partir daquilo que nós já estudamos de então para cá. Então, mais uma vez, e essa resposta vai exatamente ao encontro daquilo que nós vimos anteriormente. Não é uma resposta errada, mas nós fazemos interpretações diferentes por falta de elementos. Só que nós temos hoje esses elementos. Então o espírito respondeu equivocadamente? Não. A resposta dele foi uma resposta muito mais poética por falta exatamente de elementos que pudessem esclarecer as pessoas daquela época. Na questão 146A, fazendo aqui um desdobramento, que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital. Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. E aqui, então, a gente vai lembrar sobre a atividade do ser, a atividade do espírito. E aí, nesse caso, ainda tem também, né, Brás, os estudos que falam sobre essa conexão do perispírito com o corpo físico, mas que a conexão entre a mente e o cérebro se dá através de determinados elementos, como é o caso da glândula pineal, que também é elemento de estudos, né, se nós falarmos da neurociência, a glândula pineal tem uma função intelectual, tem uma função psíquica, enquanto que quando nós falamos da visão espírita, a glândula pineal se torna aquele ponto de contato com o plano maior, a partir daquela percepção mais desenvolvida. Mas tudo isso também é elemento de estudo, elemento de debates, né, por enquanto, até que nós tenhamos um conhecimento mais profundo. A respeito da própria existência da alma, para a gente poder concluir aqui, então, esse nosso tema, eu pesquisei aqui aquele tema bem interessante e achei aqui no site Olhar Digital de dezembro de 2022, faz um ano, então, a pesquisa, a publicação desse artigo, o título é É possível pesar a alma? Ciência explica. Veremos aqui, então, né, que a gente chega até a comentar com vocês essa semana, sobre o peso da alma, né, se a alma existe, ela deve ter um peso. Quem são aqueles que se dedicaram a essas investigações? Vamos aqui, esse artigo, que ele é bem interessante para nós, depois eu mando para vocês lá no nosso grupo. O conceito de alma está presente em inúmeras religiões, e não é novidade que a religião e a ciência não costumam andar lado a lado. De acordo com a ciência, a alma não existe, pelo menos nunca foi provada, a existência dela. Entretanto, nem por isso, pesquisadores deixaram de fazer experimentos para descobrir mais sobre ela. Uma das questões que eles tentaram descobrir é, quanto pesa a alma? É muito difundido que a alma pesa 21 gramas. Essa ideia se tornou tão conhecida que até virou o nome de um filme em 2003. A história surgiu na virada do século XIX para o século XX, em Boston, nos Estados Unidos. Duncan McDowell era um respeitado médico da época quando questionou se as almas existem, elas devem ocupar algum espaço e se elas ocupam o espaço devem pesar alguma coisa. Para descobrir se estava certo, McDowell fez um experimento muito maluco. Ele apontou que se a alma estava unida ao corpo até a morte, quando isso acontecesse, ele poderia detectar a diferença na massa da pessoa. no artigo de 1907 ele colocou o seguinte trecho Uma vez que a substância considerada em nossa hipótese está ligada organicamente ao corpo até que a morte ocorra, parece-me mais razoável pensar que deve ser alguma forma de matéria gravitacional e portanto capaz de ser detectada na morte por pesagem de um humano estar no ato da morte. Para comprovar sua ideia ele fez uma parceria com o Dochester Consultives Home um hospital de tuberculose avançada doença sem cura na época. McDowell construiu um equipamento capaz de pesar um paciente moribundo até o momento da sua morte. Depois eu mando para vocês também a foto desse equipamento que é bem curioso. Ele escreveu em seu artigo que a escolha da doença para o experimento era porque as pessoas morriam em grande exaustão e sem movimento para atrapalhar a pesagem. Então até essa frieza da lógica tinha que ser percebida. O que a gente dá para imaginar um hospital de tuberculose pessoas ali que estavam agoniando não conseguindo respirar ou fazendo um grande esforço até o momento em que chegavam à exaustão e acabavam morrendo. e isso então eles ficavam observando o paciente naquele momento. Olha só que coisa mais mais é fria de você ficar olhando alguém morrer para poder saber depois o resultado da pesagem. Mas vamos lá. O resultado do experimento. A primeira morte aconteceu em 10 de abril de 1901 e o médico notou queda repentina de 0,75 onças ou 25 gramas. E com essa diferença de massa da morte de uma única pessoa surgiu a lenda de que a alma pesa 21 gramas mesmo que o resultado de outros pacientes dessem completamente diferente ou errado. Paciente 1 queda repentina de 21 gramas. Paciente 2 queda de 14 gramas 15 minutos depois da morte. Paciente 3 queda repentina de 14 gramas e um minuto depois de 28 gramas. Paciente 4 a balança não estava bem equilibrada. Paciente 5 queda de 10,6 gramas mas a balança apresentou problemas posteriores. Paciente 6 morreu enquanto MacDoggan montava o equipamento. Que curioso né? o diário de pesquisa dele. Depois disso o médico ainda realizou os testes com 15 cachorros mas nenhuma queda de massa foi detectada. Ele escreveu que isso significava que os cachorros não iam todos para o céu. O experimento de MacDowell levanta muitas dúvidas se ele conseguiu provar de fato alguma coisa. Além de ter uma amostragem muito pequena os testes realizados por ele eram bastante excêntricos. Outros experimentos sobre a alma Muitos experimentos malucos para pesar a alma e provar a existência também foram realizados e sugeridos. Alguns desses experimentos são relatos no livro de Mary Roach Spock Science Tacos The Afterlife Um deles aconteceu em 2000 quando um fazendeiro pesou a alma de 12 ovelhas e constatou que os animais ganhavam de 30 a 200 gramas no momento da sua morte mas retornavam aos pesos originais após alguns segundos. Outro dos experimentos é ainda mais esquisito. Esse experimento foi sugerido por Gary Nahum um engenheiro químico e usava a famosa equação de Albert Einstein E igual a MC ao quadrado como base. Segundo Nahum a alma ou a consciência estavam associadas à informação que equivale a uma certa quantidade de energia. Essa energia poderia ser pesada com instrumentos eletromagnéticos supersensíveis. Entretanto Nahum não conseguiu financiamento para seguir com sua pesquisa. Então aqui a tal das 21 gramas ou 21 gramas que era o peso da alma segundo essa pesquisa. Então depois eu mando para vocês aqui o artigo ele é o artigo intitulado O filósofo que provou a existência da alma Leibniz 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 um dos maiores pensadores da idade moderna e brandiquidade moderna ali gira em torno de 1600 1800 mudou a matemática e apresentou argumentos lógicos contundentes em favor da existência da alma. Então aqui só para lembrar ele viveu entre 1646 e 1716 então ele desencarnou ali por volta de 50 anos Gottfried Willen Leibniz pensador alemão que se debruçou sobre áreas de matemática física lógica filosofia direito música e coisa e tal disse que ele sabia sobre tudo que se podia saber no seu tempo e ainda mais. E aí então aqui no texto é interessante que vai contando um pouco sobre a história dele até Jung também foi citado aqui na sua pesquisa a respeito da sincronicidade com princípio de conexões acasuais. Então nesse artigo também é mencionado aqui ele fala do livro dele Monadologia e são mencionados aqui de um modo bem curioso nessa parte do estudo sobre a existência da alma e tudo mais William Crookes foi mencionado por exemplo se a própria ciência do século XIX for estudada a fundo sem preconceitos com base em muitos dos maiores nomes da humanidade como William Crookes ele nasceu em 1832 e desencarnou em 1919 inventor do radiômetro será muito difícil alguém negar que os humanos são animados por uma alma ele fala sobre os artigos publicados por ele por exemplo Crookes publicou diversos artigos científicos sobre estudos minuciosos que fez com médiums tendo inclusive registrado em foto o que ele alegava ver a materialização de um espírito desencarnado o espírito Kate King através da médium qual é o nome dela? Eusapia Paladino lembrei aqui então o Crookes fez essa menção inclusive lá tem toda a história dele junto a Sociedade Real e Ciências e tal diversos outros cérebros cérebros estudiosos dentre eles alguns vencedores do Prêmio Nobel investigaram o invisível quase sempre com o objetivo de provar que espíritos plasma e outros objetos de estudo não existiam mas terminaram convencendo-se do contrário ele fala aqui sobre Ernesto Bozzano Alexandre Aksakov Paul Gbier Cesar Ilombroso Charles Richer foi Nobel de Medicina Alexis Carrel Nobel de Medicina foram apenas alguns do que encontraram evidências fortes sobre a existência de um mundo invisível ainda pouco explorado pela ciência até hoje por medo ou preconceito isso aqui é um artigo da Carta Capital que traz pra nós essa visão enfim aí depois ele fala um pouco sobre Leibniz sobre as ideias dele os cálculos que ele fez e tal então aqui são tentativas e no final bem interessante segundo Leibniz as monodas também evoluem como todo ser criado sendo assim é preciso uma causa primeira inteligente perfeita e absoluta que as faz evoluir e ele disse isso mesmo e isso antes mesmo de Allan Kardec que publicou seus livros no século XIX então lá no século XVIII já tinha Leibniz falando sobre isso então são estudos pesquisas para tentar entender exatamente ali a existência a realidade da alma muito bem materialismo vamos aqui para a gente finalizar então esse nosso tema um instintinho vamos lá então aqui agora o item é materialismo que tem uma relação direta aqui com a alma no 147 questão 147 Kardec coloca por que os anatomistas os fisiologistas e em geral os que aprofundam a ciência da natureza são com tanta frequência elevados ao materialismo e aqui então a gente tem a relação ali daquele artigo que fala sobre o peso da alma uma tentativa de comprovar a existência desse elemento extra-corpóreo a resposta dos espíritos o fisiologista refere tudo ao que vê orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento a própria ciência que cultivam os enche de presunção pensam que a natureza nada lhes pode conservar o culto então aqui também porque que na época fisiologistas anatomistas que de um modo geral eram indivíduos que trabalhavam dentro do campo da natureza os naturalistas e aí então tudo que eles estudavam naquela época principalmente através das investigações a gente vai lembrar por exemplo o Alfred Wallace a gente vai lembrar de Charles Darwin que eram dois grandes naturalistas dentre outros também eles estavam aprendendo a conhecer o mundo a partir dessa visão então na verdade ali embora eles fizessem observações e anotações estavam ali desenvolvendo aquilo que seria a ciência da atualidade e tendo essa cultura da ciência a ciência tem que se basear em fatos do contrário ela fica especulativa e ela deixa de ter o seu fundamento então quando os espíritos falam que é orgulho dos homens não é o orgulho no sentido negativo mas é o orgulho da capacidade de conhecer de entender da capacidade de olhar um fato e ver nele uma lógica que é compreensível e isso faz com que muitas vezes esse conhecimento esse desenvolvimento intelectual encha um indivíduo daquela ideia de saber tudo e que tudo que se sabe é aquilo que ele sabe e que não existe nada além por isso ele coloca aqui né pensam que a natureza nada eles pode conservar o culto e a cada dia a gente vem descobrindo coisas novas mas ainda assim o método científico daquilo que você pode ver de que você pode observar de que você pode analisar você pode repetir e tudo mais é a base da ciência hoje e quando se fala sobre mundo espiritual ou experiências que são além do mundo material a ciência prefere simplesmente aguardar o momento de investigar se tiver de fato alguma coisa além do mundo material a própria ciência vai conseguir alcançar esse conhecimento e hoje por exemplo aqui no Brasil onde nós temos essa presença espiritual muito forte nós temos também uma influência religiosa muito forte por isso então toda a prudência necessária para fazer com que a ciência não seja contaminada pela religião e ao mesmo tempo não impedir que a ciência também avance por esse campo então por isso com o passar do tempo a ciência vai se desenvolver a mentalidade dos indivíduos também vai se modificar e esse campo então do extra corpórea vai começar a ser analisado pela ciência corpórea pela ciência física e aqui no final 148 Kardec traz aqui além da resposta dos espíritos ele traz aqui quase que uma tese que é um comentário bem longo aqui quase mais de duas páginas então a gente vai analisar aqui a conclusão que ele traz sobre essa visão da alma e do materialismo questão 148 não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam contrariamente mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo deve-se daí concluir que são perigosos essa pergunta ela diz o seguinte quanto mais o homem estuda as ciências da vida a impressão que dá da natureza a impressão que dá é que mais ele se distancia de Deus isso não é um perigo fazer com que o entendimento do ser humano a respeito de si mesmo da sua natureza da sua origem dependa exclusivamente daquilo que a ciência pode mostrar se a ciência diz que ela não é capaz de perceber Deus significa que Deus não exista se a ciência não é capaz de mostrar de provar de comprovar a existência da alma significa que a alma não exista por isso Kardec coloca não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam contrariamente mostrar a existência de Deus a resposta dos espíritos não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos o homem é que deles tira uma consequência falsa pela razão de lhe ser dado abusar de tudo mesmo das melhores coisas acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse e os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos na sua maioria só são materialistas porque não tem com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre mostrar-lhes uma âncora de salvação e a elas se agarrarão presurosamente aqui os espíritos também deram uma resposta que conforme eu fui lendo foi mostrando que eu tenho um pensamento um pouco diferente não no sentido de discordar com o que eles colocaram mas eu acho que a razão acaba sendo muito mais outra do que simplesmente essa presunção do homem por exemplo nós tivemos já falamos sobre isso também a história da influência das religiões na vida principalmente aqui do nosso mundo ocidental nós tivemos por exemplo a Europa que durante mil anos foi fortemente influenciada pela igreja cristã que depois se transformou na igreja católica pelo cristianismo de modo geral seja ele o cristianismo católico seja ele protestante nós tivemos ali guerras riqueza corrupção perseguições tudo isso causado pela presença dessa instituição que era representante de Deus na terra e aí por exemplo com a inquisição quantas e quantas dores quantos e quantos medos foram produzidos na sociedade isso fez com que segmentos da sociedade que principalmente não viam a lógica daquela atitude a não ser a influência do poder corrompido pela ganância humana fez então com que esse segmento da sociedade se distanciasse dizendo eu não acredito nessa instituição e não acredito na lógica que ela apresenta para nós eu não acredito nos seus dogmas eu não acredito no seu poder de influenciar a vida das pessoas através de algo sobre-humano que a nossa observação não é capaz de conhecer com o passar do tempo essa parte da ciência por exemplo ela foi se distanciando cada vez mais quase que pegando uma certa antipatia quase que pegando aquele ranço dizendo que se você fala de algo em nome de um poder superior e você tem esse tipo de comportamento eu prefiro não me envolver eu prefiro não acreditar então a gente vê que o problema não é o homem simplesmente desacreditando da existência de Deus na verdade é o homem se afastando desse Deus que foi apresentado dessa forma tão agressiva tão violenta durante tanto tempo modificando a trajetória da própria humanidade poderemos perguntar se não houvesse religião hoje no mundo qual seria o caminho que a humanidade teria tomado poderia ter se dirigido a um abismo sem dúvida nenhuma porque a visão dela seria essencialmente materialista mas se a religião não se comportasse da forma como se comportou a humanidade teria tomado um outro caminho poderia ter se aproximado com muito mais docilidade e interesse desse conhecimento sobre as questões fora do mundo material as questões espirituais as questões que são consideradas sagradas de um modo muito mais interessante então nós percebemos que quando a ciência diz nós tivemos ali olha eu não quero me envolver eles tem por exemplo como lembranças personagens como Nicolau Copérnico como Galileu Galilei que foram homens de ciências que falavam sobre a estrutura do nosso planeta a estrutura do universo e foram perseguidos pela igreja e ameaçados de morte sem falar em outros como Giordano Bruno por exemplo que trouxe para a igreja a ideia da reencarnação e foi queimado na fogueira então quando se fala em ciência e religião não é que a ciência não se interesse pelas questões religiosas ela criou uma antipatia pelas questões espirituais por causa das instituições e do comportamento dos homens envolvidos nessas religiões então pegando aqui a pergunta que Kardec traz não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam contrariamente mostrar ao homem a superioridade de uma inteligência por isso eles colocam não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos é o homem que deles tira uma consequência falsa pela razão de lhes ser dado abusar de tudo mesmo das melhores coisas então aqui esse espírito ele coloca que é culpa dos homens de não se interessarem pelas coisas espirituais e eu já particularmente vejo que não é os homens que não se interessaram eles se afastaram por causa das instituições que tinham como missão educar espiritualmente o ser humano e fizeram isso de modo equivocado como é que eu posso convencer vocês de que Deus é a representação máxima do amor se eu mostro Deus perseguindo e destruindo aqueles que não concordam com ele então por isso a gente acaba criando uma opinião diferente e a ciência acabou se desenvolvendo por um caminho diferente da religião exatamente porque era absolutamente incompatível o comportamento das instituições com o comportamento das outras instituições então acabou se abrindo ali uma uma bifurcação que nós não veremos a princípio uma aproximação tão cedo enquanto as religiões não se modificarem se aproximando da ciência para ver a lógica nos seus dogmas nós não teremos a religião a ciência se aproximando das religiões para estudar os elementos que fazem parte das suas crenças quando eu falo por exemplo que se você é uma pessoa má você vai para o inferno e se você é uma pessoa boa você vai para o céu como é que a ciência pode trabalhar com esses argumentos exatamente né Regina era tudo muito medo tudo era força você era obrigado a acreditar naquilo por mais ilógico que fosse quando a ciência fala que a morte é o fim de tudo do corpo físico e de repente um cadáver ressuscita e fica em pé como é que isso pode ser compreendido e nós vemos essas dificuldades até hoje dentro dos dogmas das principais religiões do mundo então certamente o papel espiritismo hoje e nós veremos isso lá nas leis morais na lei do progresso em especial quando os espíritos dizem que o espiritismo tem um papel fundamental que é exatamente reformar as nossas instituições reformar as instituições religiosas que passarão a ver o mundo espiritual de uma outra forma não apenas baseado na fé mas baseado na razão e a comunicação entre as duas dimensões vem através da mediunidade que passará a ser aceita no futuro essa é a nossa expectativa e ao mesmo tempo fazer com que a ciência passe a analisar esses elementos que ela considera apenas elemento de fé mas elementos reais que é o caso por exemplo da própria existência do espírito e tudo aquilo que vem como consequência dessa existência o caso por exemplo da reencarnação das comunicações entre os dois mundos entre as duas dimensões as influências espirituais então tudo isso passará a partir da aproximação desses dois e esse é o grande papel que o espiritismo tem hoje pode parecer uma pretensão da nossa parte como apaixonados que somos pela doutrina espírita pode parecer que o espiritismo tem esse grande papel mas na verdade não é o espiritismo em si porque o espiritismo faz o que? ele analisa aquilo que já é fato ele não trouxe novas ideias para poder fazer as pessoas se convencerem em coisas diferentes o que a doutrina espírita traz hoje para nós é a possibilidade de estudar esses elementos que já existem basta lembrar por exemplo que a mediunidade ela sempre existiu na história da humanidade a percepção de algo além da matéria que é o caso por exemplo do espírito sempre existiu na história da humanidade quando nós quebrarmos então esses ranços que foram criados da ciência que não quer se aproximar daquilo que é objeto de fé conforme ela considera ou fazer com que a religião deixe de ter esses dogmas rígidos e passem a racionalizar esses elementos de fé enquanto isso não acontecer não haverá essa aproximação e para finalizarmos vamos lá vou ler aqui Kardec o comentário que ele traz então aqui no final vamos em frente por uma aberração da inteligência pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos no corpo humano apenas vem a máquina elétrica somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida cuja repetida extinção observam por efeito da ruptura de um fio e nada mais enxergam além desse fio então aqui vejam que Kardec também ele vai falando que as pessoas veem a vida como algo essencialmente biológico mas como eu coloquei para vocês por que que não pensa em algo que vai além da biologia muitas vezes por causa desse ranço que foi criado de você ter que acreditar em algo que a religião está impondo mas vamos lá procuraram saber se alguma coisa restava e como nada acharam se não matéria que se tornaram inerte como não viram a alma escapar-se como não a puderam apanhar concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que portanto a morte se seguia a aniquilação do pensamento triste consequência se for a real porque então o bem e o mal nada significariam o homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre feliz longe estão de ser gerais semelhantes ideias felizmente longe estão de ser de ser gerais semelhantes ideias que se podem mesmo ter por muito circunscritas constituindo apenas opiniões individuais pois que em parte alguma ainda formaram doutrina uma sociedade que se fundasse sob tais bases traria em si o germe de sua dissolução e os seus membros se entredevorariam como animais ferozes o homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida então essa é uma questão instintiva eu sinto que não acabou eu sinto que aquele meu ente querido não deixou de existir o nada lhe infunde terror é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura ao soar o momento supremo poucos são os que não inquirem do que vai ser deles porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece para sempre algo oferece de pungente quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta eterna de tudo que foi objeto de seu amor quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades todas as suas esperanças e dizer a si mesmo pois que depois de mim nada nada mais se não o vácuo tudo definitivamente acabado mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem nenhum vestígio dentre em pouco restará da minha passagem pela terra até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei e nada para compensar tudo isso nenhuma outra perspectiva além da do meu corpo roído pelos vermes não tem esse quadro algo alguma coisa de terrível de glacial a religião em cima que não pode ser assim a razão nulo confirma uma existência futura porém vaga e indefinida não apresenta o que satisfaça o nosso desejo do positivo é essa em muitos a origem da dúvida possuímos almas possuímos alma está bem mas que é essa nossa alma tem forma uma aparência qualquer é um ser limitado ou indefinido dizem alguns que é um sopro de deus outros uma centelha outros uma parcela do grande todo o princípio da vida e da inteligência que é porém o que de tudo isso ficamos sabendo que nos importa ter uma alma se extinguindo se nos a vida ela desaparece na imensidade como as gotas de água no oceano a perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada disse também que a alma é imaterial ora uma coisa imaterial carece de proporções indeterminadas desde então nada é para nós a religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados conforme o bem e o mal que houvermos feito que vem a ser porém essa felicidade que nos aguarda no seio de deus será uma beatitude uma contemplação eterna sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao criador as chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo a própria igreja lhes dá essa última significação mas então que são aqueles sofrimentos onde este lugar de suplício numa palavra que é o que se faz que é o que se vê nesse outro mundo que a todos nos espera dizem que ninguém jamais voltou de lá para dar informações é erro dizê-lo e a missão do espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro em fazer com que até certo ponto a tocaremos com o dedo e o penetraremos com o olhar não mais pelo raciocínio somente porém pelos fatos graças as comunicações espíritas não se trata de uma simples presunção de uma probabilidade sobre a qual cada um conjure a vontade que os poetas embelezem com suas ficções ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas é a realidade que nos aparece pois que são os próprios seres de além túmulo que nos vem descrever a situação em que se acham relatar o que fazem facultando-nos assistir por assim dizer a todas as peripécias da nova vida que lá vivem e mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada de acordo com os nossos méritos e deméritos haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? muito ao contrário porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança o espiritismo é pois o mais potente auxiliar da religião se ele está aí é Deus o permite e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos a senda do bem pela perspectiva do futuro então Kardec traz nessa argumentação dele exatamente isso o papel que o espiritismo tem de começarmos a analisar então a relação do mundo com a ciência do mundo com a religião e a verdadeira relação do homem com Deus então a doutrina tem esse papel assim quando a ciência disser por exemplo eu acredito na existência de espíritos e nós tivermos um espírito que se comunica e que convence realmente da sua existência a visão passa a ser diferente mas para isso a doutrina espírita como foi colocada um pouco mais acima por Miramês nós vimos lá em Miramês ele não vai violar a consciência da humanidade a ciência não será violada sendo forçada a acreditar naquilo que ela não acredita a religião não será forçada a acreditar naquilo que ela não acredita a humanidade por si só vai vivendo experiências que farão com que ela vá se modificando e a partir do momento em que os indivíduos se modificarem as religiões passarão por modificação e a ciência passará por modificação mas para isso há necessidade de nós aceitarmos essa realidade o espiritismo vem trazendo argumentos vem abrindo portas cabe a cada segmento da sociedade se aproximar e aceitar essas novidades aceitar não abrir-se a possibilidade de conhecer essas realidades então meus amigos é isso nós finalizamos aqui então esse capítulo 2 da encarnação dos espíritos nós vimos aqui só para lembrarmos três itens objetivo da encarnação a alma e o materialismo próximo capítulo capítulo 3 que nós veremos nessa semana ainda da volta do espírito extinta a vida corpórea a vida espiritual então falaremos sobre a desencarnação quais são os itens a alma após a morte sua individualidade vida eterna separação da alma e do corpo e perturbação espiritual então o que acontece com a alma depois da morte como se dá a separação da alma e do corpo e o que acontece com o indivíduo no momento da sua desencarnação em termos de clareza de consciência então esse é o capítulo que nós veremos no nosso próximo encontro a Angelina trouxe para nós para conhecer o ser humano espírito ora desencarnado ora espírito encarnado necessário se faz seja qual for o que está a buscar o conhecimento do corpo físico é necessário mais necessário será admitir-se um ser imortal assim deixarão o orgulho daí encontrarão pesquisando a si mesmos descobrirão o que buscam o espírito elemento imortal então tudo vem obrigado pela contribuição tudo vem com o tempo e o tempo será exatamente ali todo o percurso que nós faremos para modificar o nosso modo de pensar amadurecermos o nosso entendimento sobre a realidade da vida sobre a realidade da nossa própria existência aí sim no futuro nós estaremos habilitados pelo conhecimento pela própria abertura de consciência a estudarmos mais profundamente o mundo espiritual felizes de nós que já estamos e aí